Tudo bem? É pessoal, tinha demorado um pouquinho para chegar um novo conteúdo, certo? Porque eu estava analisando um produto que eu estava com a necessidade de comprar. Esse tipo de produto aqui eu encontro em três lojas, em três mercados na verdade, eu encontro na utilidades clínicas, que eu não sabia que tinha esse tipo de site, que é você encontrar lá tudo para essas partes clínicas de dentista, os dentistas geralmente compram para fazer moldes e essas coisas. Só que aqui também tem outra utilidade, esse produto. E esse produto, eu fui no Mercado Livre e vi que lá tinha, só que no Mercado Livre você paga um frete alto. Se você for pegar o frete com o valor do produto, vai dar o dobro do valor. Então, fui pesquisando, fui lá na Shopee, na Shopee também novamente tinha o produto no mesmo preço, mas também com frete alto, com os valores juntados, dava o dobro do produto. E eu ainda fui pelejando encontrar sites que vendem esse tipo de produto para você achar mais em conta. E foi aí que eu encontrei isso aqui, utilidades clínicas. Eu vou deixar aí, pessoal, na descrição, embaixo, é bom se você está dando uma olhadinha, que sempre eu deixo, o link do site, o valor que eu gastei, né, eu comprei lá, o valor do frete, quer dizer, na verdade, eu vou dizer para vocês se teve ou não frete, se tem, vou passar o valor, e o tempo que demorou para chegar. Como eu disse a vocês, esse site aqui, utilidades clínicas, é um site muito bom, até então eu não sabia que tinha. Quando eu encontrei esse site, encontrei o produto, que com o frete, ficava muito abaixo ainda, do que eu encontrei em outras lojas, em outros mercados, né. Eu vou abrir aqui, só um minuto. Pronto, pessoal, abri aqui, como vocês já estão vendo, né, que muitas lojas vêm, já veio o saquinho boia, certo, que é bom, eu gosto de ver essas proteção, apesar de pode não servir muito, mas eu gosto mesmo assim. E atrás dela vem a nota fiscal, deixa eu retirar aqui. E pronto, veio os produtos, né, os dois produtos, saquinho bolha, e a nota, acabei de tirar aqui, certo, os plásticos. Deixa eu mostrar aqui a especificação, porque qualquer coisinha, quem realmente se interessa por essas especificações, como tem gente que pergunta, só dá pausa na hora desse vídeo e lê, tá bom? Certo? Da mesma forma eu vou deixar aqui, porque tem gente que gosta de ver os tipos de alginato, essas questões, eu vou deixar aqui também. Só dá pausa e lê, mas eu vou deixar na descrição também. Então é isso aí, pessoal, esse vídeo foi primeiro para mostrar que eu comprei nessa loja aqui, certo? Como eu falei a vocês, é a que eu não sabia que tinha, mas gostei muito, é bom vocês visitarem o site deles, certo? Visite lá, pessoal, dê uma olhadinha lá na loja, quem sabe vocês não se interessam por alguma coisa, tem um negócio, muita coisa interessante lá. É utilidades clínicas, certo? Eu vou deixar o site, o link do site na descrição. E vamos para cá, aqui foi só para mostrar a vocês o tipo do produto, os produtos, e agora a gente vai para os feitos. Eu vou pegar ali, eu vou precisar de um balde, pode ser aqueles galões de tinta, certo? Tem uns galões de tinta, eu vou pegar, vou lavar um, e a gente vai fazer um modem lá. Então, pessoal, já vão acompanhando esse vídeo aí, que a gente vai começar a fazer agora o modem, beleza? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, como eu mostrei a vocês, né? O que a gente vai precisar para fazer o que eu estou pretendendo é o seguinte. Eu tenho esse balde aqui de tinta, que eu já tinha utilizado para pintar o muro. Então, eu vou pegar aquele balde que tem 3,6 litros, certo? É o suficiente. Eu vou colocar por esse tanto aqui de água, certo? Porque caso eu vá colocar a minha mão com a da minha esposa, a água não vai derramar, né? Principalmente quando eu estiver com esse produto aqui. Então, esse valor está bom, porque aí quando eu for colocar nossas mãos, repara que o nível vai aumentar. Então, nem podemos encostar lá embaixo, no fundo. Pode encostar não, tem que levantar um pouco, ela não pode encostar no fundo não, certo? E lembrar de que tem que ser rápido, porque esse tipo de alginato, ele seca rápido. Eu vou precisar daquela batedeira de bolo, certo? Que é o que vai me fazer fazer a mistura só com esse aqui. Esse aqui é o segundo processo. Esse gesso aqui, eu só vou utilizar ele quando terminar isso aqui, que é a mordura. Quando a mordura estiver pronta, eu vou preparar o gesso para colocar dentro, certo? Mas o principal é a mordura. Eu vou jogar todo esse líquido aqui dentro e misturar com a batedeira, ok? Mas para isso eu vou chamar a minha esposa, que é para a gente, sempre que vocês, pessoal, for inventar de fazer isso, lembre-se, já treine logo, porque como eu disse, seca rápido. Então, para vocês não perder, já vá treinando. Quando sua esposa vier, já tem um jeito que vocês vão ficar de mãos, né? E vão colocar, lembrando de não encostar no fundo, certo? E o limite de água, certo? Para não transbordar. E no caso aqui tem que ser rápido. Então, é isso aí. Eu vou fazer logo o teste com ela e a gente já volta. Já chamei minha esposa aqui, a gente vai tentar agora, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, certo? Eu preferi que fosse a outra, foi essa daqui mesmo, que aí a gente quando for colocar, certo? A gente vai, repare que o nível da água já subiu. A gente não vai encostar no fundo, certo? E está vendo que essas bolinhas estão saindo, é porque eu estou abrindo aqui uma entradinha, não pode. Eu tenho que permanecer com ela fechadinha, que é para não entrar, mas não precisa apertar também demais, certo? E a gente vai ficar assim, até secar. Então, esse aqui é o melhor que a gente vai ficar. Lembre que é dessa maneira. Eu vou fazer aqui o produto e a gente vai seguir. Viu? E cheiroso, muito cheiroso. Cheio de fruto mesmo. Vamos colocar aqui, pessoal. Eu vou colocando aos poucos. Sim, mano, para ver se é. Vou filmar mais ou menos aqui, ó. Eu vou colocar de pouco e já vou... ou menos aqui, ó. Pronto pessoal, já sei tudo, agora vamos tentar ser rápido aqui, porque ele sempre é rápido. Pronto pessoal, tem que ser rápido que vai secar, vamos colocar aqui na mesa, chega esposa, daqui está lá que segura e vamos, essa é o, olha pessoal, já está secando certo, amor, tu terei como colocar a mão para eu passar a ouvir como está, colocar aquela outra mão aqui, olha pessoal, ela vai impressionar aqui, e veja que está como só o silicone, já secou errado a secagem, por isso que eu disse, sempre é bom treinar antes, antes de fazer, certo? Já está tudo aqui, então pessoal, é aquele negócio, a gente não sabe, está sequinho, sequinho aqui, já está, para mim deve estar no ponto, só que a gente vai tentar devagarzinho, agora a gente vai, porque se a gente deixar demais também, possa ser que a gente não consiga, vai rasgar aqui, entendeu? Na hora de puxar, eu vou tentar, mas ela é só relaxar um pouco a mão, que é para a gente poder, gente, se tem como o ar entrar, para a gente tentar tirar com facilidade, certo? Já vai fazer assim, como eu fiz, e volta para trás, calma, para não rasgar, veja que o ar já entrou, e de acordo com o que o ar entra, fica mais fácil para a gente ir mexendo os dedos, porque o ar vai entrando, certo? Ela vai estar mexendo devagarzinho os dedos, para não rasgar, para a gente deixar o ar entrar mesmo, certo? É todo um processo, é, não é uma coisa muito não, para não rasgar, aí bota para baixo, voltando, perigo de calma, está vendo, pessoal, se o cabelo forçar demais, no caso ela está forçando aqui, se eu não levantar, peraí, se eu levanto, bom, pessoal, ficou assim, mas infelizmente isso aqui, esse cara ter dado errado, eu já, eu já abri aqui, certo? O gesso, esperei aqui secar, vamos ver o que é que vai dar, né? Isso aqui, certo? Aí o que foi que eu fiz, como foi que eu fiz essa medição? Ah, João, como é que vai fazer essa medição? Como é que a gente vai saber o quanto de água e o quanto de gesso? O gesso é o seguinte, a maioria das vezes vem o tanto que você tem que ser utilizado, então para mim vai ser tudo, só que esse gesso aqui, para mim usar tudo, assim, eu vou usar porque fica mais forte e fica melhor, não vai ter outra necessidade, então eu peguei uma bacia, qualquer, em casa, uma bacia que não usa, que é o gesso mela, né? Uma bacia velha, enchei com água, né? Um pouco de água e coloquei, derramei dentro. Quando eu derramei dentro, ela encheu até a borda, quando ela chegou na borda a água, eu parei, aí eu peguei, só fiz retornar a água para cá, certo? E está essa medição. Então, eu encho ele de água, até aqui, até a bordinha dele encher de água, que aí eu vou saber o limite certo que eu vou usar de gesso, se sobrar mais um pouquinho besteira, joga fora. Então, já coloquei aqui de novo, dentro, e já cortei aqui, só que aqui é o seguinte, pessoal, eu vou dar pausa e você vai ver o gesso pronto, porque eu vou ter que estar despejando devagarzinho, e ele também endurece rápido para me estragar, ok? Pronto, pessoal, comecei a vocês, né? Infelizmente, tinha rasgado, ele vai passar, ó, repare que já está até subindo uma falha do dedo, certo? Que foi só você, aí rasgou. Então, assim, a chance de sair perfeito, eu acho, assim, não é muito boa não, certo? Eu vou tirar esse pedaço, que já não tem mais importância, certo? E vai ficar só esse já aqui mesmo, e vamos ver o que é que vai dar, né? Eu vou só tentar colocar mais um pouquinho aqui, mas como ele abriu aqui, é mais difícil, certo? Ele abriu isso aqui. Posso acertar que esse lado aqui passe para esse, e a mão vai ficar toda junta, vai ficar um negócio meio estranho, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Eu não estou com muita fé nisso aqui não, mas pelo menos eu coloquei aí para vocês, pessoal. Se vocês quiserem fazer em casa, é fácil, é como eu disse, treinem antes, vejam bem direitinho. Sim, eu coloquei, certo? Só que, pessoal, aí vocês têm que bater, porque as bolhas já estão embaixo, e essas bolhas têm que subir para cima, porque se elas ficarem embaixo, aí vai ficar a mão cheia de bolha, certo? Aí você vai batendo, e as bolhas vão subindo, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou, na continuação, eu vou mostrar a vocês como foi que ficou, e se deu para sair perfeito, bom, se não, na próxima eu vou comprar novamente, vou fazer outra, e vou mostrar a vocês como é que vai ficar. É porque dessa vez a gente não ensalhou direitinho, e como ela puxou, que rasgou, ficou mais difícil, certo? Mas se vocês fizerem isso em casa, vocês fazem direitinho, tá bom? É só ter calma, paciência, porque ele seca rápido, e na hora de tirar a mão, tem que tirar com o maior cuidado, porque como se trata de um siliconezinho, um gel, é fácil de rasgar, certo? Ele se rasga. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, eu vou nessa. E continua aí, pessoal, para vocês verem como foi que ficou a mão, certo? Olha, pessoal, eu tive que complementar com rejunte, porque eu não tinha botado o gesso suficiente, ele desceu. Então, assim, eu não sei se deu certo, a gente vai tentar agora. Se caso não tiver dado certo, eu vou fazer um outro vídeo, certo? Novamente, para ver se tiver dado o que. Pode ter errado algum ponto aqui. Então, aqui foi rejunte que eu coloquei para complementar, para fazer aquela base. Mas veja que o rejunte foi fraco, ó, que está se quebrando. Trincou aqui, ó, com certeza isso aqui vai se quebrar. Mas o importante é a mão. A gente vai ver se deu certo, tá bom? Eu já embolquei aqui, pessoal. Já bati, certo? Aí eu vou só agora remover o balde e o balde ficar, né? Vamos ver aqui. Olha, pessoal, como eu deixei um tempinho, ele apregou, certo? Ficou aqui dentro, mas a mão saiu aqui, melada, né? O sinal de estar melada. Eu não sei se eu espero secar para depois eu dar uma limpadinha, certo? Vou ter que dar uma limpadinha depois. Aí eu pinto. Aí desde já parece que a mão deu ok, certo? Como vocês podem ver, essa é a minha mão com a da minha esposa. Então pode ter dado certo, não quebrou. Depois é só limpar. Não sei se eu vou até limpar agora, pessoal, para ficar mais limpinho, certo? Olha, pessoal, como eu já disse, né? Eu a limpei. Vocês veem que está cheio de bolinha, né? Peguei a faca e o pincel e fui a limpando. Ficou bem limpinho, certo? Porém, aqui embaixo ficou um pouco de efeito uso, porque como eu disse a vocês, eu completei com rejuntos, porque o gesso não era o suficiente, então eu tive que completar com rejuntos. Quer dizer, era o suficiente o gesso, mas eu não coloquei. Aí acabei utilizando. Mas aí eu coloquei o rejuntos e ficou o primeiro. Por quê? De todo jeito eu vou ter que pintar. Quando eu pintar, a gente nem vai notar, certo? Vai achar que é todo de gesso ou cimento. Ficou esse pedacinho aqui em cima dessa unha da mulher, bem embaixo aqui. No caso foi a minha mão. Ficou aqui porque tinha um defeito, né? Então o rejuntos entrou e completou, mas ficou com essa falhinha. Mas quando pintar é besteira. No caso aqui é assim. É que eu não digo a vocês. Quando for fazer esse tipo de coisa, bata bem o balde, que é para não criar bolha. Porque quando cria bolha, fica defeituoso, certo? Mas no caso aqui não ficou tanto não. Então eu fui a limpar. E isso quando eu pintar, que eu for pintar, não vai ficar mais amostrando essas coisas. Não é para ir pintado, ele vai ficar bem bonitinho, certo? Eu não vou deixar assim não, porque não combina com o ambiente. Eu vou comprar uma tinta ouro e vou pintar ele. Quando eu pintar, eu vou mostrar a vocês como foi que ficou ele pintado de ouro, certo? E vocês vão ver que vai valer a pena. E olha que aqui foi uma falha muito grande no dia que eu fiz a minha esposa, né? Tive que esperar três dias, porque o gesso, ele ficou muito fino. Então quando fica muito fino, ele demora para secar. O importante é que ele fique mais grosso, aí fica melhor, certo? É ali que eu dou, sempre grosso, melhor. Mas o gesso ficou muito fino, então não deu para secar logo. Foi três dias para secar. Aí tem um lugarzinho aqui que eu já dei uma limpadinha, certo? Mas é isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, deu certo aqui. Não quebrou os dedos. Porém, eu tive que botar esse rejunte, né? Mas eu vou pintar. Fica como se fosse um apoiador. É porque não vira. Certo? Depois eu passo uma lixinha para deixar bem liso, né? E pinto, certo? Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou grande, mas quero mostrar a vocês que é o seguinte. Vocês podem comprar o produto e fazer em casa, porém, lembre-se, quanto mais forte for o gesso, não também não vai deixar grosso que nem uma papa, mas você vai ver quando o líquido estiver mais grosso. Aí você pode colocar, ele seca mais rápido. Se for fino demais, ele vai demorar muito, certo? E quando for colocar, batam bem para não criar bolha. Deu um pouco de trabalho para tirar. E mesmo assim, vocês podem ver que tem cantos que nem ficaram com bolha. Mas é besteira, depois de pintar, não vai se ver, não. Então é isso aí. Essa... Essa estatuazinha assim das nossas mãos ficou boa. Gostei. Então é isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Vou comprar essa tinta aqui, certo? Da Tech Bond. Super cor, certo? Na cor ouro. Só que é um ouro meio que... Estranho, né? Parece uma um verde lúdor. É realmente a dessa cozinha aqui. Mas só que se você for ver, ele é ouro mesmo, certo? Dourado aqui, ó. Certo? Dourado. Só falando dourado, ficou meio estranho. Mas eu vou começar a pintar aqui para a gente ver como vai ficar. Mas eu vou começar a pintar aqui, ó. P�... Se inscreva no canal Bom pessoal, então é isso aí, certo? Acabei de pintar É assim, é uma tinta ouro que dourada Um pouco diferente da que eu sou acostumada a ver, certo? Mas, olhando pessoalmente, eu não sei se no vídeo vocês estão vendo direito Mas, olhando pessoalmente, ele dá a impressão mesmo de ser aquela dourada mesmo, certo? Não é aquele verde não Então aqui já foi toda pintadinha Pintei a base de baixo, né? Que foi rejunte Sim pessoal, mais uma vez, para quem acompanhou esse vídeo, que eu agradeço muito Mais uma vez eu vou explicar a vocês o porquê ficou curto desse jeito, certo? Eu tive que completar, como vocês podem ver, isso aqui não é gesso, é rejunte Gesso é daqui para cima Embaixo é rejunte Por quê? Ele estava com... Eu tinha colocado gesso, mas achei que tinha colocado pouco e não sabia Não, eu pensei que tinha colocado muito Mas quando foi, era bi pouquinho E quando eu fui tirar, eu perdi uma boa parte do gesso, certo? Desmanchou Então, quando desmanchou, eu peguei e completei com rejunte Só que, em não completar, o silicone já estava todo... Já tinha saído a metade Então, não deu para ficar maior, certo? Não deu para ficar um pouco mais abaixo, para ficar o pulso, né? Mais ou menos assim, do relógio, dessa pulseira para cima Então, ele ficou mais assim, certo? Porque não tinha gesso suficiente Então, fez com esse rejunte que tinha aqui em casa Ficou certo Pintando, não tem como notar não, certo? Fica aquele designzinho Isso aqui, é como eu tinha feito no balde Ele era bem redondinho Só que aí foi quebrando O rejunte estava fraco também Mas parte quebrou Mas até que, pela verdade, eu gostei, certo? Fica aquele negócio diferente Então, assim, pessoal Se vocês quiserem fazer em casa Compre o produto Tente E vocês vão conseguir ter o resultado melhor Eu tive, não achei ruim não Ficou bom Mas é porque poderia ter ficado melhor Se eu tivesse feito o gesso mais forte Tivesse que ter colocado mais quantidade, certo? Mas, no caso aqui, deu tudo certo, tá bom? Eu vou colocar lá na sala E vou postar uma foto Para vocês verem como é que ele ficou lá, certo? Então, é isso aí, pessoal Desculpa aí O vídeo foi grande Mas, quando se trata disso aqui Eu costumo fazer devagarzinho Para vocês entenderem Ver como fica Dá umas ideias boas, né? Espero que vocês curtam aí Se inscrevam Eu comprei outros produtos também Tô esperando chegar Pra ir fazendo outras coisas E a gente vai postando Espero que vocês tenham gostado, pessoal Valeu e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau